Vou te contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ocaz a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esqueceram Vem de mansinho a brisa e me diz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL